Olá meus amigos internautas do Portal e a TV Portal, continuando com nossas andanças por esse sertão de meu Deus Estamos aqui no sertão de Troia, município de Pena Branca, sertão central do estado do Ceará Percorrendo aí, visitando os pontos que se encontram com água É verdade que nos últimos dias as chuvas deu uma reduzida, mas aqui no sertão o rio Banabuiu segue com água Assim também como os principais açudes da região, com muita água também A gente vai dar uma volta por aí, na medida do possível, tendo em vista que a estrada está muito ruim, né? Transitar devido às chuvas que tem caído na região nos últimos meses Mas a gente vai fazer o possível para chegar até nosso destino, que é o rio Banabuiu e alguns açudes da região Vocês já podem observar nossas imagens aí, eu estou aqui no açude do Creginaldo, como é popularmente conhecido aqui Esse reservatório, é um reservatório de médio porte aqui no interior, no interior do município de Pena Branca E você observa que ele já está sangrando, ele chegou a sangrar realmente bem alto, viu? Até publicamos vídeos quando a sangria aconteceu de forma grande, né? Grandiosa E a gente está aqui, mostra aí um pouco dessas imagens neste dia que a gente resiste Já pedindo para você curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal Tem muitos internautas que acessam o nosso site e não são seguidores, só visualiza A gente pede, se inscreva pessoal, siga, se é do Facebook, siga, se é do Instagram, siga Se é do YouTube, se inscreva, tá bom? Para a gente continuar percorrendo aí esse sertão de meu Deus, esse Ceará de meu Deus Mostrando as boas informações e as coisas boas como tem sido aí o inverno deste ano, né? O período chuvoso deste ano tem sido muito bom, muito grandioso, né? Existe aí, aqui, você fica com as imagens do nosso drone aí E como sempre, a gente está produzindo imagens exclusivas para você E é isso aí, pessoal, viu? A gente vai ver aqui, apesar das estradas, as estradas estão muito ruins Graças ao período de chuva, né? A gente está percorrendo o interior, vamos ver até onde a gente pode ir E trazer registro para vocês hoje Fica aí um pouco mais das imagens do assunto do Craginalda aqui em... Aqui na região do sertão de Troia, município de Pedra Branca Aqui na região do sertão de Troia, município de Pedra, município de Pedra, município de Pedra Branca Tchau, tchau, tchau E aí